O Banco Central vai implementar em 29 de novembro o PIX Saque e o PIX Troco, ambos com limite no máximo de transação, tanto durante o dia quanto durante o período noturno. Em nota nesta quinta-feira, o Banco Central explicou que o limite máximo de transações de dois produtos que fazem parte da agenda evolutiva do PIX será de R$ 500 durante o dia e R$ 100 entre as 20 e as 6 horas da manhã. Haverá, no entanto, liberdade para que os ofertantes dos novos produtos do PIX trabalhem com limites inferiores a esses valores e considerem mais adequado de sua autoridade monetária. O PIX Saque permitirá que todos os clientes de qualquer participante PIX realizem saques em pontos que ofertam serviço, como estabelecimentos comerciais e redes de atendimentos compartilhados e participantes do PIX. Para isso, o cliente deverá fazer um PIX para o agente do saque a partir da leitura de um QR Code ou do aplicativo do prestador de serviço. A dinâmica é praticamente identificada no PIX Troco, com a diferença de que o saque de recursos em espécie pode ser realizado durante o pagamento de uma compra ou estabelecimento. Nesse caso, o PIX é feito pelo valor total, compra mais saque. E aí Obrigado.